Quem confia abrir caixinha de CSGO.net? Caixinha ou aprimoramento? Caixinha ou já mete o louco logo no aprimoramento? Vocês decidem, chat. Caixinha, aprimoramento, caixinha, aprimoramento, caixinha, aprimoramento, caixinha. Aprimoramento. O Fete falou, tá falado, irmão. Então a gente vai meter o louco na... Estou aqui eu no CSGO.net com 900 dólares e 6 mil bonus points. Irmão, aqui é falenzão. Ah, não. Vamos demonstrar a nossa solidariedade à Simple. Ih, não tem a caixa do Simple. Então a Fallen. Solidariedade à Fallen. Vamos lá. Cinco caixas do Fallen 5. Tá. Ok. A Zemov, Bloodsport. Ok, ok, ok. Vendi. Tem o Zeus ali? Então vamos de Zeus, pô. Vamos de Zeus então, ó. Tá desceu. Ah, mas aí também é um milhão de caixas que a gente tem que abrir. Duas, três, quatro, cinco. Pronto. Abri cinco aqui só pela solidariedade, entendeu? Agora a gente termina na do Coldzera, quatro vezes a do Coldzera e bora. Bora. Fé. Que vem a faquinha. Não veio. Ó, mas veio uma CZ aí, Emerald, hein? Temos aqui mil e trinta e cinco dólares. Galera, quem quiser entrar no CSGO.net, utiliza o cupom CALVO, 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 você ganha 40% de bônus no depósito, fechou? Cupom CALVO, 40% de bônus. Mano, vamos ver um aprimoramento aqui? Tipo aprimoramento doideira, tá ligado? Tipo o quê? Tipo M9 Crimson Web? Será que a gente consegue fazer a CEM9 com 100 dólares? Uma tentativa. Ai, meu Deus do céu. Mais uma. Rapaziada, o bagulho não tá dando bom. Já começa o Tremelique. Mais o Minha. Não. Agora nós temos um divisor de águas. Perdemos metade. Continuamos a mesma estratégia ou trocamos a estratégia? Vou tentar só mais uma vez. Não deu. Me fudi. Troca a estratégia. Então vamos pra outra. Ou então a gente tenta ganhar ela com 1% de chance, né velho? 1% de chance. Existe um mundo? Existe um mundo que a gente ganha ela com 1%? Vocês acham que não existe esse mundo aqui? Puta que pariu! Respeita! Respeita! 17 dólares virou 1240! Foi quantos por cento? 0.9197%. Olha isso. Olha isso aqui. Quem é o rei do profite? Fala pra mim. Quem é o rei do profite? Fala comigo. Fala comigo quem que é o rei do profite, caralho. Quem que é o rei do profite? É Saulinho, porra. Com 420. Já foi! Aí era pedir demais, né? Mas já vamos pegar essa faquinha aqui, irmão. A faquinha não está disponível. Essa faquinha específica não está disponível. Não, 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 não. Só pra vocês verem. Não, não, não. Não vou fazer isso, não. Eu vou guardar e vou pegar depois. Foda-se. Calma aí, calma. Eu vou só mostrar pra vocês como provavelmente viria... Ó, Minimal Air, né? É o preço dela. Como viria essa M9. Só pra vocês verem. Essa daqui é uma M9T Arrubra Minimal Air. Minimal Air, ok, float 0.10. Viria... Quando eu conseguir pegar, vai vir uma faca semelhante a essa. É muito linda. É muito linda pra meter o louco. É muito linda pra tipo... Ah, vamos tentar pegar a Hal com 17%. E ó... Toma na rabeta. Toma. Vamos ficar suave. Vamos ficar na moral. Na moralzinha. Suaveira. E, mano, quem quiser depositar aí no CSGO.net, deposite utilizando o cupom CALVO que você ganha 40% de bônus aí no depósito. Tem um sorteio rolando aqui pras pessoas que usarem o cupom CALVO. É o sorteio simplesmente de 10 facas fade. 10 facas fade. Pra participar desse sorteio é só usar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher esse sorteio aqui, ok? O link dele vai estar na descrição. Clique em participar. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar a skin. Lembrando, uma pessoa só pode ganhar uma faca. Ou seja, se você por um acaso vier a ser sorteado duas vezes, você vai ganhar a melhor faca que você ganhou. Você não vai ganhar duas facas porque senão seria injusto. Seria injusto pra uma pessoa ganhar duas. Até porque eu quero premiar o máximo de pessoas possíveis que serão 10 vencedores. Ah, e o chat tá pedindo pra eu falar sobre esse sorteio aqui, ó. Esse sorteio aqui, o link não vai estar na descrição. Não vai estar porque não pode colocar link do Glima aqui no YouTube. Porém, se você quiser participar do sorteio de 15 facas no CSGO, entra lá no chat da minha Twitch, digita exclamação sorteio e participe desse sorteio. Aí você participa do sorteio de 15 facas no CS. É só entrar twitch.tv barra saulo com dois L's, dá exclamação sorteio no chat e participar desse sorteio que tem mais 8 dias restantes. Então vamos lá, rapaziada. É isso, agora eu vou sortear aqui pra rapaziada do chat, simplesmente, mil reais no Pix. Pra galera do chat, milão no Pix, vamos que vamos. Eu vou indo nessa, ó. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho